Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFON de 2016. Eu vou fazer agora a questão número 37. A questão diz assim, uma espira condutora retangular rígida move-se com velocidade vetorial V constante totalmente imersa em uma região na qual existe um campo de indução magnética B uniforme, constante no tempo. E, perpendicularmente ao plano, que contém tanto a espira como seu vetor velocidade. Observa-se que a corrente induzida na espira é nula. Podemos afirmar que tal fenômeno ocorre em razão de... Bom, como não tem corrente induzida na espira, isso indica que não existe variação do fluxo magnético sobre a espira. Certo? Logo, não vai aparecer corrente induzida. Sendo constante a posição da espira e o ângulo entre os vetores indução magnética e a normal à superfície, a gente pode dizer que, não tendo corrente induzida, o vetor indução magnética deve ser constante e uniforme em todo o seu deslocamento da espira. Beleza? Bom, então, o que acontece? A gente pode dizer o seguinte, que a força eletromotriz, vamos botar assim, é igual a RI. Primeira lei de Ohm, né? E que E é igual à variação do fluxo sobre o tempo. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a corrente induzida vai ser igual à variação do fluxo divididos por resistência vezes a variação do tempo. Certo? Só que fluxo é igual a campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo. Então, se mais uma vez eu substituir o fluxo ali, eu sei que a corrente induzida vai ser igual a campo-área cosseno do ângulo divididos por raio vezes a variação do tempo. Bom, o que a gente sabe é que a área, a resistência e o tempo não vão poder ser nulos. Certo? E aí, o que acontece? A gente sabe que a variação do campo vai poder ser nula. E para a variação do campo ser igual a zero, o campo tem que ser constante. E para o campo ser constante, a resposta que a gente encontra é a letra B, o vetor campo elétrico ser uniforme e constante no tempo. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.